Belezinha galera, sertanejos tutoriais na área, se inscreva no canal aí, dê seu like aí, enche o dedão de like aí, compartilhe os sertanejos tutoriais nas redes sociais de vocês aí, ajude-nos a divulgar. Em breve nós estaremos com uma plataforma aí, com todos os cursos, pra quem quiser assinar, com um custo também bem legal pra vocês aí, poder ter todo o acesso ao nosso material, ok? Então hoje eu vou mostrar pra vocês, ó, as ES Capitações, como é que a gente, as ES tem nos ajudado aqui nas gravações aqui no estúdio, ok? Como é que eu faço aqui? Então, como que ela nos tem ajudado? Quando eu vou fazer uma guia de uma música, então aquela parte que a gente tinha que entrar lá dentro, posicionar o microfone na frente do acordeon, posicionar o outro microfone, o outro microfone over, e pôr o fone de ouvido e se trancar lá dentro, acabou, entendeu? Eu não faço mais isso. O que eu faço agora? Só plugo o cabo P10 do acordeon aqui, tendo o P10 no acordeon e plugo direto pra placa. Então, som do acordeon com as ES vai direto pra placa e já dá o ré aqui, ó, direto. Eu faço a gravação direto da guia aqui, sem precisar ir lá dentro, me trancar no estúdio, ok? Então, essa parte aí, vou mostrar pra vocês aqui, ó, deixa eu só abaixar o volume aqui do monitor aqui, né? Vou mostrar aqui, o P10 aqui, ó, plugado aqui, ok? E vai direto para a placa lá. Aqui. Então, essa parte matou a pau. Então, já a gente não perde um tempão de posicionamento 1, posicionamento 2, ter uma pessoa pra fazer monitoramento aqui, dar o ré aqui lá. Então, logicamente, eu tinha muito esse problema aqui, na verdade, a maioria das coisas que eu faço aqui, eu faço sozinho. Então, não tem ninguém pra me ajudar. Então, eu tenho que fazer tudo sozinho. Então, entrar lá dentro, fazer um timer aqui pra armar, pra depois eu começar a gravar lá. E outra coisa, torcer pra não errar, né? Estudar bastante, porque se errar, você tem que voltar pra cá e dar o play de novo, dar o ré aqui de novo. Então, faço direto aqui agora, sem fone, sem nada. Só plugo aqui, computador e... Então, a gente vai mostrar agora pra vocês, né? Como que ela se comporta aí, alguns tipos de acordeão gravando aqui. Como se tivesse eu fazendo uma guia agora, uma música, e mostrando pra vocês como é que eu faço a produção, ok? Vamos lá, então. Vou baixar o microfone aqui. Vamos lá, aqui. Esse microfone vai pegar a ambiência do local aqui, ok? Ficou de um pesadinho, né? Lembrando, ó. Lembrando agora que eu tô de frente pra caixa, hein? Ó. De frente pra caixa. Com os volumes aqui bem no talo mesmo. Vamos ver aqui como é que tá o volume, ele tá no talo mesmo. Então, que é pra... Então, vamos lá agora, o primeiro teste aqui. Agora, vamos fazer com uma 1.7 aqui, né? Então, vamos dar o rec aqui. Tchau, tchau. Como se estivesse gravando uma guia, ok? Gravei uma guiazinha aqui, então pode ver que beleza, né? Gravou lá, vamos soltar para vocês verem. Pronto, gravei a guia aqui, ok? Belezinha, galera, sertanejos tutoriais. Então agradece a nossa parceria com a AZS aí. A gente mostrou várias ideias dela aqui, como que você pode usar ela para tocar, para gravar. Isso aí, entendeu? Uma excelente captação aqui para seu acordeon. Eu vou deixar o link na descrição aí do site. Tem vários modelos de captações para da AZS, ok? Aí você vê a qual se encaixa melhor no seu acordeon. Essa aqui é a AZS 109, ok? Então, essa aqui para o acordeon grande aqui ficar... Fechou, ficou bem legal mesmo, bem com a sonoridade que eu queria mesmo. Então, agradeço a AZS aí pela parceria aí eterna. E é isso aí, então. Abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri